Sou teu Sou teu Sou eu, rei Eu quero ter você, amor, a vida inteira Não quero ter você apenas um segundo Só nos teus beijos, eles, os meus desejos Você que faz o amor mais gostoso do mundo E eu vi o que guardei pra te dizer E das frases que juntei no coração Pra falar dessa paixão Pra falar dessa paixão Você é o fruto que alimenta o meu coração Pra falar dessa paixão Pra falar dessa paixão Você é o fruto que alimenta o meu coração Sou eu, sou eu, sou eu Quero meu corpo e teu corpo Sou eu, sou eu, sou eu Em teu amor eu vivo um curso um pouco Mexendo, mexendo, mexendo Eu quero ter você, amor, a vida inteira Eu quero ter você, amor, a vida inteira Não quero ter você, amor, a vida inteira Só nos teus beijos, eles, os meus desejos Você que faz o amor mais gostoso do mundo Vem ouvir o que guardei pra te dizer E das frases que juntei no coração Pra falar dessa paixão Pra falar dessa paixão Pra falar dessa paixão Você é o fruto que alimenta o meu coração Pra falar dessa paixão Pra falar dessa paixão Pra falar dessa paixão Você é o fruto que alimenta o meu coração. Sou teu, sou teu, quero o meu corpo em teu corpo. Sou teu, sou teu, sem teu amor eu vivo no sufoco. Sou teu, sou teu, quero o meu corpo em teu corpo. Sou teu, sou teu, sem teu amor eu vivo no sufoco, no sufoco. Simbora! Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, quero o meu corpo. Aqui, aqui. Eu sei o que é que eu faço, cê. Meu brinco sozinho, eu preciso de você. Ali demais! Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder. Eu sinto muito a sua falta. Muito a sua falta. Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar. Como você pode me dar o seu amor? Ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar. O meu coração tá em pedaços. E tá em pedaços. Volte, amor, eu não mereço esse castigo. Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão. Volte, amor, eu sinto a falta dos seus beijos. Vem matar o meu desejo, tirar essa dor. E dentro do meu coração. Vem matar o meu coração. Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar. Como você pode me dar o seu amor? O seu amor. Ciumes que me fez, eu não posso mais lembrar. O meu coração tá em pedaços. E tá em pedaços. Volte, amor, eu sinto a falta dos seus beijos. Volte, amor, eu sinto a falta dos seus beijos. Vem matar o meu desejos. Vem matar o meu desejo. Vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração. Volte, amor, eu sinto a falta dos seus beijos. Volte, amor, eu sinto a falta dos seus beijos. Volte, amor, eu sinto a falta dos seus beijos. Volte, amor, eu sinto a falta dos seus beijos. É muito grande, viu? Estamos aqui com cada um de vocês. Obrigada. Realizando mais um trabalho. Viu? Aí, o nosso DVD lindo. Tá bom? Produção 10, com certeza. Que bom estar com vocês Maravilha Pra machucar os corações apaixonados Eu tentei tirar você da minha vida Eu jurei por Deus que eu ia te esquecer Mas quando vem chegar a noite E me trazer a solidão E a tristeza em seu lugar Se apostou do meu coração Foi que eu vi quanto eu te quero Eu preciso de você Descobri que eu te amo Quando eu perdi você Sem ter você E sou sem saída Hoje é o meu caminho certo É a luz da minha vida Sem ter você Perdi a razão Eu te amo de verdade Tornado meu coração Eu tentei tirar você da minha vida Eu jurei por Deus que eu ia te esquecer Mas quando vem chegar a noite E me trazer a tristeza E me trazer a tristeza em seu lugar Se apostou do meu coração Se apostou do meu coração Foi que eu vi quanto eu te quero Eu preciso de você Eu preciso de você Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Tornado meu coração Eu te amo de verdade Tornado meu coração Quando eu chego em casa com sorriso Ela me espera com carinho Pergunta se já pode pôr a mesa Que o jantar está quentinho Faça para mim todos os recados Que atendeu na minha ausência Na hora da novela Despeito gostela E assisto sem querer Com paciência Eu disse, dormi entre meu quarto Aquela cama tão cheirosa Cheirosa Foi ela que brilhou para fazer A minha noite mais gostosa E ainda vem de mim É por isso que eu não sinto solidão E a gente nunca briga Ela é uma boa amiga E eu pra ela sou o tairo não Doméstica Tenho muito o que te agradecer Doméstica O Brasil inteiro ama você Doméstica Tenho muito o que te agradecer Doméstica O Brasil inteiro ama você Eu disse, dormi entre meu quarto Só aquela cama tão cheirosa Foi ela que me ligou para fazer Gostosas E ainda vem de mim É por isso que eu não sinto solidão E a gente nunca briga Ela é uma boa amiga E eu pra ela sou o tairo não Vamos ver pra cima Vamos ver pra cima Que eu não sinto solidão E eu pra ela sou o tairo não O Brasil inteiro ama você É, que eu não sinto ainda É difícil entender É difícil entender Estou meu coração Oreninha, meu amor Meu bombom, minha paixão Eu preciso de você E não diga não Oreninha, você é Minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Oreninha, você é Minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Ei, paixão! Tá grune, cigano! Foi difícil entender O amor e a paixão Eu sorriso e um olhar Conquistou meu coração Oreninha, meu amor Oreninha, meu amor E eu bombom, minha paixão Eu preciso de você E não diga não É assim! Oreninha, você é Minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Oreninha, meu amor Oreninha, você é Minha paixão É minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Oreninha, eu mora em mim Oreninha, você é Minha paixão Oreninha, eu mora em mim Eu preciso de você Dentro do meu coração Oreninha, meu amor Oreninha, eu mora em mim Tairone, quero saber Se você já conseguiu esquecer Sua paixão proíba Você é pra cima, você é pra cima Zézinho, tu não fale nessa mulher O quê? Tairone, eu sei que a vida é sua Mas amanhã você na rua Não, não Se é assim, te sou num beco Sem saída E sou com raiva da vida A mão não vê, sou errada Por isso eu quero beber Por isso não volto pra casa Na rua vou amanhecer Com coração em braça Se alguém te perguntar Por que sou embriagado Diga que amor Eu amo E não sou amado Tairone, quero saber Se você já conseguiu esquecer Tairone, eu sei que a vida é sua Tairone, eu sei que a vida é sua Mas amanhã você na rua Não vai ajudar em nada Se é assim, te sou num beco sem saída E sou com raiva da vida A mão não vê, sou errada Por isso eu quero beber Por isso não volto pra casa Na rua vou amanhecer Com coração em braça Se alguém te perguntar Por que sou embriagado Diga que amor Eu amo E não sou amado Pra quem finge que me ama Se está tudo acabado Pra quem me olhar desse jeito Esse olhar de pecado Saia da minha vida Deixa eu viver em paz Já não te amo mais Vou tentar te esquecer Hoje quero sair Quero me divertir Hoje quero beber Hoje quebro essa mesa E quebro também Quem tenta se meter Hoje não volto pra casa Coração tá em braça Tá copado, é você Hoje não volto pra casa Coração tá em braça Tá copado, é você Pra quem finge que me ama Pra quem finge que me ama Se está tudo acabado Pra quem me olhar desse jeito Esse olhar de pecado Esse olhar de pecado Saia da minha vida Deixa eu viver em paz Já não te amo mais Vou tentar te esquecer Hoje quero sair Hoje quero sair Quero me divertir Hoje quero beber Hoje quebro essa mesa E quebro também Quem tenta se meter Hoje não volto pra casa Coração tá em braça Coração tá em braça Tá copado, é você Hoje não volto pra casa Coração tá em braça Tá copado, é você Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida Nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passa Leva uma alegria Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de serebo Olhe o meu chapéu Já passei tanto janeiro Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida é segurada Sede azul poçante Louco na estrada Feira no volante Louco apaixonado Mas um viajante Minha vida é igualzinho A vida de um peão Também tem saudade No seu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Mexendo Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de serebo Madrugada de serebo Minha vida é igualzinho Minha vida é igualzinho Minha vida é igualzinho A vida de um peão O homem tem saudade No seu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Vai 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 Não consigo esquecer os seus beijos Até mesmo beijando outra boca Não consigo esquecer o seu corpo Seu perfume está na minha roupa Quando entrei meu quarto e vejo Você não está Fico desesperado Saio a te procurar Na esquina da praça Na mesa de um bar Quando entrei meu quarto e vejo Você não está Fico desesperado Saio a te procurar Na esquina da praça Na mesa de um bar Ligo pra telefonista Pra perguntar Qual é o número do seu celular Mas nem tempo perdido Ela não sabe explicar Volto pra casa de novo Pensando em você A saudade é demais Aumenta o meu sofrer Vou de novo pro quarto No retrato te ver E mexe, mexe, mexe Agora o que fazer Agora o que fazer Com a vontade louca De beijar sua boca Te matar de prazer Agora o que fazer Agora o que fazer Com a vontade louca De beijar sua boca Te matar de prazer Te matar de prazer Ligo pra telefonista Pra perguntar Qual é o número do seu celular Mas nem tempo perdido Ela não sabe explicar Volto pra casa Volto pra casa de novo Volto pra casa de novo Pensando em você A saudade é demais Aumenta o meu sofrer Vou de novo pro quarto No retrato te ver Você vai virar meu sofrer Você vai virar meu sofrer Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Um pássaro de asas machucadas No meu sonho te procuro Chora minha alma Lágrimas queifadas em meu coração Lágrimas palavras na alma Lágrimas a pura linguagem do amor E choram as rosas Porque eu não quero estar aqui Sem seu perfume Porque eu já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Falta o teu cheiro Que eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas 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 E entre outras coisas Eu choro por ti Lágrimas Lágrimas Eu choro por ti Lágrimas 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 Essa é pra vocês Tinha que ser agora Lágrimas Você foi embora Levou minha paz Até quando você Vai me fazer sofrer Vem me fazer chorar Vem me fazer chorar Vem me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É você quem eu quero Até quando você Vai me fazer sofrer Vem me fazer chorar Vem me fazer chorar Vem me fazer chorar Tinha que ser agora Tinha que ser Vem me fazer chorar Ó camarote Camarote com a mãozinha pra cima Vem Vai me fazer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te quero Por Deus eu te quero É você quem eu quero Até quando você vai me fazer sorrir Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Até quando você vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus e te amo Bom dia! Che! 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 Fá! 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 E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero um outro dia pra te ver aqui E um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim E a vida vai passando e tudo é tão igual Pronto no meu rosto é feito um temporal Eu vi o que embriaga o pão de cada dia E eu era tão feliz e juro não Pra ficar mais gostoso E nada é mais difícil que viver em ti Quero ver! Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta por ti Pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido Eu era tão feliz E a vida vai passando e tudo é É tão igual O frio do meu corpo O frio do meu rosto é feito um temporal O frio do que embriaga o pão de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver em ti Sofrendo pela espera de te ver voltar Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido Eu era tão feliz E nada é mais difícil que viver em ti Sofrendo pela espera de te ver voltar Sofrendo pela espera de te ver voltar Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido Eu era tão feliz Se não tivesse ido Eu era tão feliz Se não tivesse ido Eu era tão feliz Amigo, não sei o que faço da minha vida Não sei se foi paixão proibida O que foi O que foi não sei O que foi não sei Por Deus eu te peço amigo Me ajude E tome logo uma atitude Beijar se eu errei Ou se foi essa ingrata Que errou Ela não liga pra mim Ela não quer me ajudar Ela saindo com o outro Só quer me matar Amigo, essa mulher não presta Mas mexe com meu coração Me diga quem foi o errado Nessa ilusão Amigo, não sei o que faço da minha vida Não sei se foi paixão proibida O que foi não sei Por Deus eu te peço amigo Me ajude E tome logo uma atitude Veja se eu errei Ou se foi essa ingrata Que errou Ela não liga pra mim Ela não quer me ajudar Ela saindo com o outro Só quer me matar Amigo, essa mulher não presta Mas mexe com meu coração Me diga quem foi o errado Nessa ilusão Ela não liga pra mim Ela não quer me ajudar Ela saindo com o outro Ela não quer me matar Amigo, essa mulher não presta Mas mexe com meu coração E diga quem foi o errado dessa ilusão E diga quem foi o errado dessa ilusão Quando você foi embora eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Vixe de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei eu sei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai ter a razão Descobre que ele é sua ilusão Porque não fez amor como você queria Queria E aí você vai ver quem tô com o cara errado E te deixar na mão depois de ter trançado E que não realiza suas fantasias Quando você foi embora eu disse pra você Mãozinha, mãozinha O amor que eu te dei eu sei Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai ter a razão Descobre que ele é sua ilusão Porque não fez amor como você queria E aí você vai ver quem tô com o cara errado E te deixar na mão depois de ter trançado E que não realiza suas fantasias E aí você vai ver quem tá Só pra dizer adeus Ela ligou novamente Destruindo o amor da gente Que maldita ligação Meu Deus, que hora errada Estava ali pra atender Só pra ouvir ela dizer O nosso amor tá acabado E agora, o que vou fazer Vivendo sem você Meu mundo está perdido Sofrendo, é demais a minha dor Esteja onde quer que estou Me pego pensando em você Só pra dizer adeus Ela ligou novamente Destruindo o amor da gente Que maldita ligação Meu Deus, que hora errada Estava ali pra atender Só pra ouvir ela dizer O nosso amor tá acabado E agora, o que vou fazer Vivendo sem você Meu mundo está perdido Sofrendo, é demais a minha dor Sofrendo, é demais a minha dor Esteja onde quer que estou Me pego pensando em você E agora, o que vou fazer Vivendo sem você Vivendo sem você Meu mundo está perdido Sofrendo, é demais a minha dor Esteja onde quer que estou Me pego pensando em você Ei, 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 ei Ei, 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 ei Vamos se ir lá Essa é pra vocês Tinha que ser agora Voltei lá em cima, voltei lá em cima Cheio Você foi embora Levou minha paz Até quando sei Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É você quem eu quero Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Tinha que ser agora Tinha que ser Ó camarote Camarote com a mãozinha pra cima Vai Vai me fazer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É você quem eu quero Daru Daru, daru, aru, gozando bem forte Quero ouvir Vai Até quando Você Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Não tenho dúvida que você não me ama Não tenho dúvida que você não me quer Se amanhã o seu desejo acordar Me procurando sabe onde me encontrar Não tenho dúvida no mundo Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo Não tenha medo Se a tempestade te pegar E o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se o outro cara te envolver E por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova eu vou tentar Sorrindo e penso em seu olhar Do jeito que eu faço sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Entrego a minha vida Não tenha medo Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Louco por seu amor Que eu sou Não tenha dúvida que eu sou Você me procurar Se amanhã o seu desejo acordar E eu vou abrir Não tenha medo Não tenha medo Se a tempestade te pegar E o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se o outro cara te envolver E por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova eu vou tentar Sobre-te e penso em seu olhar Fugindo o que eu faço sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Entrego a minha vida pra você Não tenha medo Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor O seu amor Tchau, tchau, tchau É amor Tudo que eu sinto por você Que não consigo disfarçar Está escrito em meu olhar É amor Tanta vontade de te ver De te abraçar De te amar Mais uma vez Por amor Por amor Tantas loucuras eu já fiz Pra não deixar de ser feliz Eu me atrevi a te esquecer Meu amor Quase morri de solidão Quando tentei Tirar você No coração Me senti sozinho Tudo fora do lugar Feito um passarinho Sem ter asas pra voar Tive tanto medo Que sofrer e te perder Felicidade Que saudade De vocês Seu amor é o meu raio de sol Minha luz do amanhã Minha estrada perdida Seu amor é tudo Seu amor é tudo Que eu quero ter Dói demais Se perder Vem me tirar Desta saudade Que invade A minha vida de минутa Música De E E E C E E E E E E Me senti sozinho Tudo fora do lugar Feito um passarinho Sem ter asas pra voar Tive tanto medo De sofrer e de perder E eu, felicidade Fiz saudade de você Seu amor é o meu raio de sol Minha luz do amanhã Minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ter Dói demais se perder Vem me tirar dessa saudade Que invade a minha vida E quem gostou faz o quê? E quem gostou faz o quê? Já estou aqui de novo Mas essa vez não é pra beber Vim pagar as contas que devo E conversar com você Amigo, hoje estou decidido E não vale a pena sofrer Gostar de quem não gosta da gente É ruim, só faz doer Gostar de quem não gosta da gente É ruim, só faz doer Tudo que eu fiz pra ela Foi por amor e paixão Mas ela não me deu valor Só abandonou o meu coração Ela jurou me amar Eu me entreguei de corpo inteiro Acho que isso não é paixão Isso é apenas um amor passageiro Acho que isso não é paixão Isso é apenas um amor passageiro Gastão, estou aqui de novo Mas essa vez não é pra beber Vim pagar as contas que devo E conversar com você Amigo, hoje estou decidido E não vale a pena sofrer Gostar de quem não gosta da gente É ruim, só faz doer Gostar de quem não gosta da gente É ruim, só faz doer Tudo que eu fiz pra ela Foi por amor e paixão Mas ela não me deu valor Só abandonou o meu coração Ela jurou me amar Eu me entreguei de corpo inteiro Acho que isso não é paixão Acho que isso não é paixão Isso é apenas um amor passageiro Acho que isso não é paixão Isso é apenas um amor passageiro Uh, 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 uh Oh, oh, uh Oh, 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 oh! Arraixa bem gostoso, vai Chame essa menina Falta pra mexer, vai Mexe bem gostoso, assim Vem, vai Vestido desse jeito, assim Vestido desse jeito Segura baixinho, baixinho, baixinho Vou subir aqui agora Vamos lá Arraixa bem gostoso, vai E bota pra mexer, vai Vestido desse jeito, assim Vestido desse jeito, assim Vestido desse jeito, assim Vestido desse jeito, assim É de arrepiar Com a gente a mochar Cadê a mãozinha? Mãozinha pra cima! Mãozinha, mãozinha, mãozinha pra cima! Tchê, tchê, tchê! Arraixa bem gostoso, vai Chame essa menina E bota pra mexer Vestido desse jeito, assim Vestido desse jeito Bidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Se inscreva. Vou fazer uma agora especial Pra vocês! Vamos lá! Madrugada Vazia Rolo Na gama tão fria O meu corpo Quero o seu calor Quero Sentir teu sabor Quero um beijo seu Vem! 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 Namora comigo Paga o preço que for Ai, ai, amor Vem! 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 Vem!